Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Domingou por aqui, domingou por aí também e hoje é dia de quê? Da nossa hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou. Como é que vocês estão? Deixa aí pra mim nos comentários. Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem por aí, tá gente? Se não tiver, vai ficar. Não se preocupem. E bora pro nosso vídeo da hashtag de hoje? Fica comigo até o final. Pra quem tá chegando no canal agora e não sabe do que se trata a hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou, eu vou explicar pra vocês. Em dezembro eu criei essa hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou na intenção de trabalhar com as sobrinhas de barbante de até 350 gramas no máximo 360, 370 gramas de barbante que fica nos cones. Produzir peças, vendê-las e fazer meio que uma poupança, digamos assim, que é o décimo terceiro, né? Aqui tá a minha porquinha, que até hoje eu ainda não batizei ela, mas ela tá com dinheiro aqui dentro, tá gente? Eu não venho mostrando vocês em todas as vendas, mas eu determinei que todas as peças feitas com a hashtag que eu consegui vender, não sei quando que eu vou vendê-las, mas assim que eu conseguisse vender eu iria tá colocando no porquinho, tá? Eu quero colocar sempre o valor integral da venda, por exemplo, aqui ó, eu tenho 35 reais, que foi a venda que eu fiz sábado agora, dia 2, eu vendi um centro de mesa que eu fiz com a sobra de barbante da hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou. Então os 35 reais já vai aqui pra dentro, tá? Quando eu tiver precisando utilizar esse valor, eu vou utilizar, já teve o caso, que eu vendi peças da hashtag e eu tive que utilizar todo o valor. Se eu tiver que utilizar uma parte, enfim, tô colocando também das outras peças, tá? Porque eu quero fazer uma poupança bem generosa e espero que eu consiga. Eu tenho como foco aí, como meta, até dezembro, conseguir economizar aqui 1.500 reais, não distribuir quanto seria no mês, né? Mas enfim, na realidade eu não sei com exatidão quanto eu já tenho aqui, mas deveria estar anotando, né? Mas eu não quis anotar pra mim não ficar ansiosa, digamos assim. Mas agora eu já vou colocar aqui os 35 aqui dentro e as meninas falaram que mofa, né? Porque a minha porquinha é de gesso. Só que meu esposo falou que mesmo se mofar alguma cédula, o banco ele troca. Então não tem problema se ocorrer o mofo, né? É só você ir lá e fazer o depósito ou na boca do caixa que o banco troca pra você, tá bom? Então bora lá, gente. O vídeo de hoje era pra ter uma produção de uma peça feita com a hashtag SobruloCruLacru. Porém, essa semana eu não consegui produzir nenhuma peça para o vídeo de hoje. Mas fica comigo aí porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu falei pra vocês que esse mês de abril, março e abril, eu estaria utilizando as sobrinhas de barbante para fazer kits vendáveis pro dia das mães, certo? A minha intenção era essa, ainda é essa. Porém, eu resolvi mudar. O que que acontece? Essa quantidade aqui é tudo que eu tenho pra hashtag SobruloCruLacru. Claro, eu tenho mais sobras de barbante, que eu estou considerando como cones abertos. Que são aquelas sobras que tem 450, 500, 600 gramas, porque eu trabalho com cones de 1 kg. Então eu pego um cone de 1 kg, abro, faço o que eu tenho que fazer e às vezes fica ali no cone, tá? Então eu tenho bastante cones abertos que eu não vou mostrar pra vocês no vídeo agora de hoje, porque o foco são esses aqui, da hashtag SobrouLucrouLacru. Então o que que eu vou fazer junto com vocês? Eu vou pesar tudo que eu tenho aqui, vocês me acompanham aí no vídeo. Por quê? Porque eu vou precisar da ajuda de vocês e eu preciso que vocês fiquem até o final pra vocês entenderem como que vocês irão me ajudar, tá bom? Então deixa eu me organizar aqui pra começar a pesar. Eu já sei que o cone vazio aqui, ó, ele pesa 40 gramas. Então aqui eu tenho 8 barbantes com cone. Então no meu peso eu vou diminuir um total de... Peraí que eu vou somar aqui, gente. 320 gramas vai dar só de cone, tá? Porque eu vou pesar com cone, então me lembre aí. 320 gramas, fiz a soma aqui rapidinho, são o peso dos 8 cones. Agora deixa eu pesar aqui tudo junto. Olha, meninas, pesei aqui a primeira remessa, tá dando 1,897 kg, mas ainda tá faltando aqueles cones ali. E esse aqui, tá? 1,897 kg. Agora eu vou pesar os cones restantes. Agora minha segunda remessa, ó, dos cones, que estavam faltando, deu 1,759 kg. 1,759 kg mais 1,897 kg. Eu vou ter um total de 3,656 kg, menos 320, né, que é a gramatura dos cones. Nós vamos ter um total de 3,336 kg. Então, hoje, dia 3 de abril de 2022, eu tenho um total de 3,336 gramas de sobrinhas de barbante pra trabalhar na hashtag Sobrou, Lucrou, Lacrou. E qual é a ajuda que eu preciso de vocês? Essa semana, né, eu vou ter uma semana pra trabalhar com esses 3,336 gramas de barbante. Hoje é domingo, dia 3, então no próximo domingo, eu acho que vai ser dia 10, né, gente? Ou é dia 9, ou dia 10. Eu quero apresentar pra vocês o que que eu trabalhei nessa semana com essa sobrinha de barbante. Então, como que vocês irão me ajudar? Deixa pra mim nos comentários o que que vocês acham que eu consigo fazer com esses 3,336 kg para que eu consiga eliminar todos eles ou uma boa parte nessa semana. Pode ser uma peça única, pode ser várias peças. Deixa pra mim aí. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça aqui uma ideia formada do que eu quero fazer. Só que eu preciso da opinião de vocês, da ideia de vocês, porque eu posso mudar de ideia, né? Eu posso ver algum comentário aí que me agrade, que é assim. Que vocês vão estar me ajudando também. Então, deixa pra mim nos comentários aí, Polly, com essa quantidade de sobrinhas, dá pra você fazer isso e isso e isso que você vai lucrar mais. Então, essa semana nós vamos fazer uma brincadeira diferente aqui na hashtag. Vocês vão deixar nos comentários aí o que que vocês acham que eu consigo trabalhar durante a sua semana pra que eu elimine todas essas sobrinhas, todos esses 3,336 kg de uma forma que eu lucre muito com elas, tá? Que eu consiga vender essas peças e consiga ter uma boa lucratividade e que eu consiga trabalhar durante a semana. Então, eu vou ter de hoje, domingo, até domingo que vem pra finalizar ou uma ou várias peças com esse material que eu tenho aqui, tá? Então, guarde bem o peso, a gramatura, analise aí as cores, ó. É tudo que eu tenho para a hashtag Sobrou Lucrou Lacrou, tá? Eu quero eliminar tudo isso aqui pra mim começar a trabalhar com as sobras novamente, claro. Depois eu vou explicar pra vocês aí como é que vai funcionar porque eu não vou ter mais essa quantidade, né? Menos aí de 360 gramas. Por isso que eu tô querendo já eliminar todas elas pra mim começar a trabalhar com sobras, porém com sobras de uma quantidade um pouco maior que são os meus cones abertos que eu tenho, tá bom? Então, bora lá. Deixa bastante comentário aí pra mim. Eu vou analisar o comentário de vocês e aquele que eu me identificar, que eu fazer a peça que a pessoa falou, né? Eu vou estar falando o nome aí ou vou estar agradecendo vocês, todos vocês. Ou melhor, gente, no vídeo de domingo da hashtag eu vou estar agradecendo todos vocês que deixaram o comentário no vídeo de hoje, tá bom? Mesmo se eu não for fazer a peça que vocês falaram. Então, eu vou estar falando o nome de vocês, se vocês têm canal, se vocês não têm, eu vou estar falando o nome de vocês aí em forma de agradecimento, tá certo? Então, peço desculpa aí porque não teve produção essa semana, né? Foi uma semana bem corrida aqui. Na realidade, eu fiz um tapetinho, deixei no vlog de segunda-feira. Foi da hashtag Sobrou Lucrou Lacrou porque eu gastei, eu peguei as sobrinhas que tinham aqui dessa hashtag, né? Eu vou deixar a foto do tapetinho aí pra vocês verem. Mas o vlog dele saiu na segunda-feira. Então, eu não consegui produzir mais nenhuma peça pra hashtag essa semana. E eu vou esperar aí a ajuda de vocês pra me produzir pra próxima semana, tá certo? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!